Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, esse aqui é o oitavo, oitavo episódio, deixa eu procurar alguma coisa para comer aqui, vai demamentar a tristeza, mas, né, quem nunca ficou triste um dia, né, come aí meu filho, para ficar de barriga cheia, boa, já são 9 e 10 da manhã, e vamos lá buscar aquela mochilinha, né, opa, apertei o botão errado aqui, uma dessa, né, uma dessa tá em pé, dá aquele grito, e é bonito de ver, né, bom, é, eu preciso lutear aquelas duas últimas casas que pautaram lá, né, eu levei os zumbis para o lado de lá, agora eu vou até lá e vou dar uma limpada, tentar encontrar lá o zumbi da mochilinha, e pegar a mochilinha, opa, tem zumbi aqui, ó, vem aqui pro pai, vem, vem cá, vem, eu sei que vocês querem ver, pode vir, vem, amanhã, isso aí, tá bom, essa distância tá bom, opa, só do queixo, de baixo pra cima que é, isso, de baixo pra cima que é nocaute, mais um, mais um, esse morreu, morre, morre, morreu, errei, quase que ela pegou meu pé, tudo certo aqui, o que que ela tem de bom? nada, 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 vamos lá, cadê a mochilinha? opa, é esse aqui? é ele mesmo, ó lá, bora venha, 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 venha isso, é você mesmo, pô, ele é inteligente, ó pô, tá, tá adestrado, hein vem pro pai, vem com essa mochilinha, vem pô, podia vir com uns cigarros dentro dessa mochila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 machadadas tá bom é, jaqueta de colegial, tem um bom isolamento, mas não tem capuz, né vamos vestir equipar nas costas essa mochilinha ela dá quanto de redução, que eu não lembro ela dá 30% tá um pouco desaguentada, vamos favoritar ela já tá vazia, né veio com sanduíche dentro é mochilinha de escola, né por isso que veio com sanduíche dentro deixa eu passar pra lá todas as coisas, menos a água transferir tudo pra lá, menos a água não fica essa revista na mão, esqueci, né aí, boa bom, eu preciso lutear aquelas duas casas ali em cima, né que faltou e aí, galera, como é que vocês estão? tudo bom com vocês? trocar ideia, nós dois? pimba 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 e pimba e você cai e você fica em cima dele aí isso isso deixa que eu fico agora em cima dele ae, garoto a gente vai trocando ideia com os zumbis e eles vão aprendendo, né olha lá eles vão adestrando tudo certo? porra, nada os caras não carregam nada o pessoal morria tava todo mundo saindo de casa sem nada pra fazer em Nox Count, né aqui no condado de Nox qual que é a casa que eu tenho que ver mesmo? eu já vi o zumbi vindo ali, tá? eu não sou besta não é essa casa aqui mesmo é essa aqui, ó que tá queimada e aí a outra tá lá na frente, ó tá bom um de cada vez, tá? Lady Und esse é Emo o Emo morre primeiro Emo não, o Otaku isso esse cabelinho de Otaku aí, ó deitou não tem nada e você? relógio pierce regata tá bom próximo tem um monte lá tem que matar esses caras tudo aí, mano tem que ver esse monte de zumbis foram eles que estavam aqui e eu e eu prendi eles aqui acho que foi, né? treinar machado, tá? treinar machado subir esse dano subir essa velocidade ok camisinha jeans ensanguentada caramba, todo mundo usa bota militar aqui nessa cidade né? Moodraught é capital da bota de militar todo mundo usa é moda aqui tá na moda vem cá que agora é sua vez isso a joelha isso, garoto nada também ninguém tem nada nessa cidade só bota essa casa aqui, né? eu tenho que ir nela, né? certo vou entrar por aqui, ó olha o zumbi filha da mãe tava encostadinho ali quietinho tome caiu na cabeça crítico adoro crítico a música não parou ainda, né? meio estranho ah, eu já vi ele entrando ali pela janela cadê o zumbi? ah, ele aqui deixa eu sair um pouquinho de perto da parede vai sendo um pião rodando é, meu filho você caiu você morreu, tá? ah, nada tá bom vou entrar por aqui isso, garoto uh que susto é agulha de tricô filha da mãe? você quer agulha? opa, culinária medicina mais o que mais que nós temos aqui? despertador banheiro nada no chão nada uma saneta nossa, pegou fogo e muita coisa aqui tá bom vamos pra próxima casa que é a última da lista aqui os zumbis estão tentando me cercar aqui eita eles estão deslocando tá deixa eles ir pra lá deixa eles hum me viram aqui também bom já que eles vieram pra cá vou fazer o seguinte eu vou ir passar ali na loja de conveniência e vou pegar esse cara tá com alguma coisa nas costas mas acho que é uma faquinha de pão é deixa eu correr aqui um pouquinho aí a gente tem um monte vou passar ali na loja de conveniência e vou pegar a serra né e aí eu dou o Pelé neles lá é aqui, ó a loja de conveniência vocês estão me vendo? estão comigo? estão comigo ou não estão? estão comigo vamos lá na manhã do gato e agora aqui eu dou o Pinote, ó que aí for o último lugar que eles me viram então eles vão automaticamente eles vão tentar ir até o último lugar que eles me viram ué cadê? pegou fogo de novo aqui, mano meu Deus do céu corre daí, meu filho corre daí, meu filho vambora, vambora vambora que deu ruim é eu preciso de uma borracha agora, né pra apagar o a marcação de serra que eu fiz, né no mapa deu ruim deu muito ruim eu entrei nesse quarto aqui no final eu entrei nessa casa eu entrei, né não, não entrei nessa casa ainda não os zumbis apareceram e eu ramelei cadê? tá tranquilo? dá pra entrar? eu entrei na casa de baixo tô maluco eu entrei o que tem aqui? o corpo vitamina nice tem nada na geladeira nada no freezer sabão venha e nada, nada nada tá bom ok, nada costela de carneiro podre no fogão o que tem nesse banheiro aqui? vai, mano dá alguma coisa de boa band-aid hum que susto, hein tome tem mais, viu se veio esse vem mais vou tomar uma água aqui rapidão e encher minha garrafa pesei faltou o quarto preciso ver o que tem no quarto não posso deixar passar calça militar ela tem ela não tem defesa contra arranhão deixa quieto outra calça um jornal tá bom vem pra mão ok abrir o mapa aqui pausar é isso mesmo é isso mesmo então xzinho nessa xzinho nessa e xzinho nessa porque explodiu nessa aqui, não sobrou nada filha da mãe que fogo olha a regaça que eu já fiz caramba tá ficando bonito esse mapa, hein vamos lá voltar pra casa pra começar a minha transferência de itens vambora você tem que tomar cuidado que eu vi uns zumbis migrando aqui, né eles passaram aqui, eles estavam pulando essa grade aqui, ó tá bom ficar ligeiro que eles podem estar perto da minha casa eu não lembro se eu já comentei acho que eu já devo ter falado, né no episódio passado a respeito do pânico mas de qualquer forma se eu já comentei vou repetir de novo é que eu não gravo seguido, né às vezes eu esqueço que eu falei no episódio passado mas o pânico ele tende a diminuir, tá ele tende a cada vez menos você entrar em pânico tá, chega uma hora que sua regeneração de pânico fica tão alta que ela é mais rápida do que a regeneração é mais rápida do que você ganhar pânico tá, então chega um certo momento no jogo que você para de entrar em pânico por estar do lado de fora ou por estar do lado de dentro se você for claustrofóbico né vou entrar aqui, ó macetosamente ainda é uma e meia eu vou comer para ficar fortão e vou pegar aqui o que é importante para fazer a transferência vamos lá o que tem no chão aqui para mim eu posso pôr tudo na mochilinha agora né na verdade eu deveria ler esse livro de culinária aqui já, né mas vamos passar todas essas coisas aqui para para a mochilinha ó, já deu uma debaixadinha aqui no peso aqui, vamos lá é, o que que eu vou levar nessa mochila tudo que der para levar deixa eu virar para lá porque se subir um zumbi deixa eu fechar a porta vamos lá não é muita coisa que eu tenho para levar daqui não as revistas para falar a verdade o jornal eu nem preciso levar deixa aqui as revistas porque com esse com essa pilha de nervos que eu estou aqui eu posso ler o que eu quiser apesar que se eu ler tudo isso aí de uma vez é capaz que diminua mas se eu não fumar não adianta tá, a pilha de nervos é um debuff muito forte é, não fumar é um debuff muito forte no jogo para ser combatido assim, tão tão facilmente é, o kit de primeiros socorros fica, fica fone de ouvido vamos lá antidepressivo bandagem tá, 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 lá tá, vou tomar esse leite condensado já tem algum outro negócio para comer aqui além do leite condensado não vamos abrir e já comer isso aqui eu fico indignado com a lata de leite condensado ter apenas 110 calorias é de uma sacanagem é de uma sacanagem que, mano não dá nem para mas tomar um leitinho condensado na lata é bom demais, né nossa senhora é um mal desgraçado mas quem nunca, né quem nunca vamos lá a lata vazia fica a linha eu tenho que levar levar essa garrafa vazia levar tudo que está aqui eu não ia levar não o jornal mas eu vou levar sim vai pegando aí tudo que couber os panos não precisa só a tesoura devia levar uma tesoura só, né as canetas refrigerante até aqui, ó que couber põe na mochila se não couber leva na mão tá, fone de ouvido vou levar também lata vazia dispensa papel higiênico não kit não adianta né tá vazio tudo vazio beleza, é isso o restante eu consigo me virar lá depois vamos embora a grande mudança, né é uma boa ideia fazer essa mudança eu acho que eu vou levar as cortinas não, não não, não remover cortinas assim tem quantas janelas lá na casa eu não lembro qualquer coisa eu jogo a mochilinha no chão e eu paro de pesar caso dê algum problema eu acho que não vai dar não e aí depois eu preciso começar a pensar em montar minha barricada lá, né o meu maior problema como eu já falei opa, faltou a fita isolante aqui, a faca já ia esquecendo, ó fita isolante cabe o garfo de jardinagem ainda nessa bolsa cabe a faca beleza bom, tem que tomar cuidado que eu pesei além do que deveria, né tô extremamente pesado eu posso me machucar olha como tá drenando ali o meu minha resistência mas eu acho que eu consigo chegar até a casa nova assim arriscado mas não é impossível olha o zumbi ali tem uma mini horda ali droga tá deixa eu soltar a bolsa no chão tá favoritada Marcelo desfavorita joga ela no chão pra tirar o peso aí isso garoto folegozinho de leve aí, né mas dá pra só não vi se era uma horda grande ou cansado, hein cansado essas porradas que eu tô dando aí cadê? tem mais, não tem? tinha mais caminhozinho ali por trás não consigo chegar lá poderia entrar nessa casa aqui subir pro segundo andar e dormir ou pelo menos descansar tem a porcaria do corpo aqui mas eu posso descansar aqui até umas 5 da tarde dá pra descansar namoradozinha 4 4 4 e meia tá bom eu posso dar uma subida ali não posso deixar escurecer muito, né é uma transferência de itens perigosa, tá que eu tô fazendo aqui não precisava ser dessa puta merda o helicóptero meu Deus o helicóptero toma tudo toma tudo os comprimidos toma tudo os comprimidos que vai dar ruim toma a cerveja o que mais que tem aí? pílulas não, pílulas não nem feira não joga o lençol no chão puta, o helicóptero ele chegou às 17 ele vai ficar no mínimo umas 4 horas, né o helicóptero fica ele tá aqui em cima puta, pior que mano, eu não tava preparado eu tinha esquecido do evento do helicóptero eu poderia tentar me esconder na casa mas é muito perigoso ó, já veio um ali já não dá, tá não tem como segurar vou tentar aqui ver o que eu consigo fazer mas o ideal era eu andar pro lado de lá e puxar o máximo de zumbi possível jaqueta de couro tá zoada 5 e 20 5 e 20 ele chegou às 5 tome eu não tô tão cansado assim ok tá, esse cara não tem nada é sério que o helicóptero não me viu? galera, o helicóptero não me viu eu tô ouvindo ele mas eu eu tenho quase certeza que o helicóptero não me viu vou colocar uma barricadinha aqui o ideal é que eu não durma, né eu posso tá me matando fazendo isso aqui, tá pode ser o GG isso aqui que eu tô fazendo mas esse helicóptero eu não sei nesse desafio, né no CDDDA no dia de cão eu não sei se ele vem mais de uma vez também tem esse detalhe, né no Vanillão é só uma vez que ele vem é verdade eu comecei no dia 11, né eu tô no dia 18 tá, ó o barulho eu ainda tô ouvindo ele, ó eu vou tentar dormir vou tentar dormir vamos lá então tô dormindo ainda acordei 1h20 da manhã bom, como eu tinha tomado a lata de cerveja, né então eu tô com a impressão que eu tô ouvindo o barulho do helicóptero ainda deixa eu mexer aqui nas configurações que eu acho que tá baixo o volume do jogo peraí não, acho que é só a impressão acho que é só a impressão olha, eu acho que a minha virilha curou parou de descer a minha vida vou tirar a bandagem vamos ver? olha só curadíssimo estado corporal ok agora eu tô voando agora sim acabou essa porcaria de ficar perdendo vida à toa, né virilha 100% curada e agora pra ficar perfeito ficar perfeito só faltou o cigarrinho só faltou o cigarrinho então o evento do helicóptero veio e foi, tá veio e foi eu vou dormir de novo vou dormir de novo deixa eu acelerar aqui, ó vou esperar amanhecer dormir aqui de novo até parece que eu vou sair assim vou ter que tomar cuidado pra não pegar um resfriado dia 19 tá, preciso dormir mais um pouco ainda tá muito escuro deu fome não tem problema acordei em pânico mas são 8 da manhã galera eu não faço ideia o que aconteceu com o helicóptero tá ele não me viu eu não sei como tá, mas ele não me viu não sei se bugou não sei se faz parte disso nesse dia de cão não sei mas ele não me viu olá tava me esperando aí, né tome 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 a palavra vagabundo trabalhar ninguém quer, né só fica só na espreita ih, rapaz tá cheio de zumbido lá de fora aqui, hein acho que não sei não, hein peraí deixa eu ver aqui do outro lado como é que tá porque pode ser que é é foi o que eu imaginei bom como eu tô bem descansado o que que eu vou fazer né vamos é o helicóptero ele dá essa bagunçada tá nos zumbis eles realmente eu não sei se eles vieram pra cá eu não sei mas assim era pra eles terem subido na casa se eles tiverem me visto entrar né deixa eu virar aqui ó ó ó aí boa tá bom vem todo mundo pra cá vem com o pai vem eu vou dar um pelezinho de vocês lá do outro lado aqui é minha área segura ninguém brinca comigo aqui nessa área como eu trouxe muito zumbi pra cá ó olha a situação mano e o meu minha ferida curou bem na hora né alô meu povo isso vem todo mundo vem 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 esse cara tá com o machete enfiado nele não não é não né é só uma faca esse cara aqui tá com o machete enfiado nele não não é não machete é uma arma muito top hein tô fazendo um zig-zag de proposta pra juntar bonito muito mesmo acho melhor andar em pé que aí eu faço um zig-zag mais safe vem mano o cara tá com a lança enfiada nela aqui ó vem 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 grita grita vem 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 boi rapaz essa boiada aqui tá grande hein precisa tirar o máximo putz uma fogueira agora hein foguinho aqui olha isso eu tô fazendo esse zig-zag aqui ó de proposta eu preciso fazer com que esses que tão aqui venham na minha direção mas eu mantenha os que tão lá atrás aí olha lá isso aí que eu quero rapaz helicóptero maldito só manter só manter só manter rapaz é um bíde mais sabe eu preciso tirar esses bídeos daqui de cima agora que esse vai ser o meu caminho que eu vou voltar preciso garantir tá até lagando o jogo um pouquinho olha lá o tanto como é que o cara mata todos de zumbi com machado né não tem como não tem como eu ouvi o cara comentando esses dias atrás mano isso é muito frio mas não é que não tem o que fazer treado não tem o que fazer olha o cara com a mochilinha ali ó aí o jogo me trollou né como é que me mandam uma mochila a essa altura da manhinha do gato certo vamos lá como é que tá pra cá queimou tudo aqui ó o asma pensou se eu encontro pegando fogo aqui ó porque o fogo veio pra cá ó rapaz o fogo veio muito pra cá peraí agora eu fiquei curioso tá eu tô tranquilo tá de dia 10 horas da manhã tô bem alimentado tenho tá tranquilão tá é só é que eu quero ver se tem fogo ainda porque é não tem não não tem não seria demais né mano você pensou opa quem falou que não tem fogo quem falou aqui gente eu tô aqui ó pode vir pode vir pode vir vem todo mundo e eu vou fazer maldade hoje é dia de maldade sai da frente eu preciso dar a volta agora aqui né que o fogo tá aqui embaixo ó eu aguento muito tempo ainda nessa configuração que eu tô aqui ainda tá de água comida temperatura mano ainda está pegando fogo em mudrault olha isso xiii maria deixa eu até atirar aqui da tela aqui ó meu estado corporal oh 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 travei ali corri tem que correr tá na hora de correr correr tem que correr mano isso aí é a minha chance dessa limpeza aqui tá é a minha chance dessa limpeza aqui tem muito zumbi aqui ainda olha lá o tanto que deve estar pegando fogo aqui vixi maria vai lagar tudo tá esses que pegaram fogo estão mortos tá esses aí vão queimar até até o final vou tirar aqui da tela o inventário que aí fica melhor pra visualizar boa faltou só uma carninha seca na mão aquela barrinha de granola fez falta agora os zumbis eles vão encostando um no outro e vão pegando fogo sabe o que eu deveria fazer? deveria não o que eu vou fazer eu vou ir lá pra aquela área de de residências lá em cima vou levar esses caras pegando fogo lá pra cima tá um pouco longe né olha aí os montinhos de zumbi que vão aparecendo hum que delícia churrasquinho mano o evento do helicóptero me pegou muito eu tinha esquecido completamente do evento do helicóptero tá se você ou a Marcelo caramba mano eu esqueci eu esqueci é muito zumbi mano que tem espalhado esses montinhos aí ó eles vão pegando fogo e vão morrendo caramba tem umas hordinhas bravas aqui como é que estão? estão pegando fogo bonito ainda? estão ah tá bonito tá bonito tá bonito de ver o bom é que os que ficam pra trás pegando fogo morrem né é putz eu tô em dúvida agora o que eu faço se eu levo eles lá pra cima ou não esse episódio vai ficar longo esse episódio vai ficar muito longo olha o tanto de zumbi tá bem tranquilo tá tudo em casa vou correr aqui eu não queria um episódio tão longo assim não era não era essa a ideia ai mano e agora o que eu faço? eu não posso terminar um episódio assim posso? ai meu Deus do céu é a fome chegou no segundo estágio ó eu já tô na casa de baixo já tá vamos tentar deslocar esses zumbis lá pra parte superior agora que eu já peguei capturei zumbi o suficiente aqui ó vamos tentar levar eles pra cidade lá em cima tem mais mais uma hordinha aqui ó e eles vêm brabão pra cima mesmo bicho ó os corpos ficando pra trás então galera não vai dar tá não vai dar deixa eu pausar aqui ó pausar aqui eu vou finalizar esse episódio por aqui tá porque senão o episódio vai ficar grande demais a gente tá dando quase 40 minutos já aqui de gravação e vai zoar todo o esquema né então no próximo episódio a gente continua exatamente desse ponto tá e pode ser que não consiga tá pode ser que não vai dar porque é muito zumbi que foi trazido pra cá pelo helicóptero né eu dormi né os zumbis as hordas aumentam fica mais difícil tudo tudo piora né depois do evento do helicóptero mas vamos ver o que dá pra ser feito beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again